Não é apenas uma canção Eu sou tão feliz e quero lhe dizer Que pra sempre vou te amar Olha meu amor, continue sempre assim E me ouvirá falar Vou te amar, vou te amar Todo o tempo em minha vida irá ficar Com carinho e ainda mais Tudo isso que eu guardo pra lhe dar Vou te amar, vou te amar E a seu lado todo o tempo vou estar Pra mostrar que o amor É dar tudo aquilo que se tem de bom Esta canção nasceu de mim Como um sol na manhã Olha em seus olhos, vejo alegria E em sua boca a poesia Eu sou tão feliz e quero lhe dizer Que pra sempre vou te amar Olha meu amor, continue sempre assim E me ouvirá falar Vou te amar, vou te amar Todo o tempo em minha vida irá ficar O carinho e ainda mais Tudo isso que eu guardo pra lhe dar Vou te amar, vou te amar E a seu lado todo o tempo vou estar Pra mostrar Pra mostrar Pra mostrar Que o amor Que o amor É dar tudo aquilo que se tem de bom Vou te amar Vou te amar Vou te amar Todo o tempo em minha vida irá ficar Com carinho e ainda mais Tudo isso que eu guardo pra lhe dar Tudo isso que eu guardo pra lhe dar